Brincadeira, hein? Changes, Ozzy Osbourne, deu pra pirar, né? Clássico, né? Uma das maravilhas do mundo essa música. Estamos aqui voltando nessa edição do palco MTV, agora pra trocar uma ideia em definitivo com a galera do Doctor's Team, que tá com um disco novo na praça aí, gravadora nova, vamos falar disso aí. Como é que vocês estão fazendo, por onde anda essa turnê, onde vocês estavam fazendo os shows? A gente deu uma paradinha na época do carnaval, não fizemos muita coisa não, agora que a gente tá engrenando com shows. A famosa entre safra, né? Antes do carnaval não acontece nada, em termos de música, difícil de lançamento, pintar, show, só praia. O Brasil praticamente recomeça depois do carnaval, né? Assim, pra músico é certeza. Março, assim, começa a atuar, e aí a gente vai agora voltando com a turnê do Disco Brutal, vamos atacar Rio de Janeiro, aí umas cidades do Sul. Esse show aqui, então, tá marcando a volta mesmo da banda, é o primeiro show que vocês estão fazendo depois da entre safra, assim. Pode crir, esse é o primeiro. É, no final do ano passado a gente fez alguns shows, né? Uma abertura do Steve Vai também, foi bacana pra caramba. Lançamos um disco aqui no Air One e tal, mas depois a gente deu uma parada e estamos voltando agora de novo aí pra... Qual é que é que você, Nantes? Vocês tocaram com o Steve Vai, que é uma influência evidente da banda, assim, tenho certeza que todo mundo daqui... Foi convidado pelo Vai pra tocar, tocar uma música com o Steve Vai. Pô, não, conta a sua história aí, a experiência deve ser inesquecível pra você, né? Foi legal pra caramba, a gente tocou aquela música Libert dele, né, que ele faz no Biz, né? Daí o Serginho, o Buzz, que toca junto com ele brasileiro, ele armou o esquema pra gente fazer, ele deu uma canja no nosso show de abertura com a gente, e depois ele armou pra mim fazer uma canja junto com eles, né? Daí foi demais, tá louco? É uma emoção, né? Eu já conhecia a música também, eu teve assim, tipo antes vocês se prepararam... Eu não tava muito afim de fazer porque eu achei que era roubada, né? Porque eu não conhecia a música, eu não tinha muito cover em casa, assim, fico tirando música dos outros, entendeu? Ficou mais... Nós mantelhamos tanto que ele acabou tocando. Aí o Serginho ficou enchendo, enchendo, pô, vamos fazer, vamos fazer. Daí ele me passou a música no camarim do Steve Vai mesmo, na equipe do Steve Vai, na guitarra dele mesmo, numa das... Daí durante o show deles eu fiquei ensaiando no camarim na nossa chegada, daí era a última música mesmo do show. Daí na hora de tocar eu tava tranquila, daí rolou bem. E lá fora, vocês tiveram tempo lá fora, tipo, fazendo disco, trabalhando a banda, vocês chegaram a fazer algum show nos EUA? Então dessa vez a gente ficou seis meses na América, mas foi pra ficar no disco mesmo. A gente fez a produção desse disco brutal, fizemos capa, fizemos tudo, foi a gente que fez. Então a gente ficou de cabeça nesse disco, não deu nem tempo pra tocar, nem pra pensar em tocar. Tanto que a gente chegou no Brasil e ainda teve que finalizar a capa, esse tipo de coisa, o processo foi demorado. Você sai de uma gravadora grande pra uma independente, parece que você tem que reaprender certas coisas. Fazer as coisas por você mesmo. Foi legal, foi legal que deu um... o espírito do disco é mais do que a banda é na realidade, entendeu? A gente fala mais sobre ele, por enquanto a gente dá um break aqui no bate-papo, vamos conferir pra colocar na roda. Mais uma boa aí. Que isso, tá ligado aqui, é o Kiss Cover que vai tá abrindo o show de vocês. Chamada Destroyer, Kiss Cover. É legal pra caramba. Então vamos com Rock and Roll All Night no palco. Estamos voltando aqui no palco, MTV, a gente continua trocando MD com o Doctor. Então assim, vamos falar dos grandes conceitos que vocês já participaram. Dozinho tava falando da participação com o Steve Vai. Vocês fizeram em 93 o Hollywood Rock. Como é que vocês analisam esse show, essa participação? Vocês tinham lá bandas que estavam super no auge. Nirvana, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers. Nossa, foi muito legal, mesmo porque a gente não tinha nem o disco gravado, as músicas não estavam prontas. Quer dizer, estavam prontas, mas não era, a gente sabia que ia sofrer algumas mudanças até o disco, né? Ali foi o primeiro grande show mesmo, como o Doctor Scene. Foi o primeiro, foi o pontapé inicial. A gente começou nos Estados Unidos, é. Na realidade, a gente tinha aberto o show do Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, que veio pro Brasil. E foi através desse show do Ian Gillan que confirmou esse lance até na época da Warner. E dali foi um grande passo pra que a gente pudesse atuar num grande festival que vira uma competência da banda abrindo um show de uma banda, entendeu? Se não, a gente com certeza não teria ido pra lá. Porque é muito risco você colocar uma banda pra tocar num Hollywood Rock assim, do nada, entendeu? E ele não vai te perdoar, hein, cara? Se eu vier, se você esqueceu do cara, ele não vai te perdoar. Não, mas fala aí, como é que é a situação? Abrir um concerto, luz do dia ainda rolando, vocês não podendo usar o equipamento de luz, assim, a luz completa do show. Quais são as situações adversas que você tem que enfrentar tocando num festival grande como esse, não sendo o Headline, não sendo a banda que vai encerrar? A adrenalina na hora é tanta, a vontade de fazer um show legal é tão grande que você até acaba esquecendo esses contratempos, né? É uma oportunidade também, né, de participar de um evento desse, mesmo você não sendo o Headliner, mas, pô, vale a pena pra caramba. A chance de você mostrar o trabalho, pô. Vamos voltar um pouco pro disco Brutal, eu vi que nesse disco aí o Ivan tá ganhando mais espaço, agora o rapaz também tá cantando, solando numa música. É isso, também fazendo percussão, como é que é? Eu sou o famoso do Pentelho da Band, entendeu? Eu sempre pinto assim, eu sou baterista, mas eu sempre venho com o violão assim, tocando aquele violão horrível, e falo, ô André, Edu, olha esse riff aqui que eu fiz. Os caras, pô, legal, né? Tudo torto, assim, aí eles consertam o que eu fiz, mas acaba virando um som. Sai umas coisas interessantes, ele vem com o dedo todo torto lá e sai umas coisas legais, a gente tenta tirar, né, porque é difícil tirar coisa errada. É porque também tem essa história, né, que tem técnica aí, em excesso, às vezes pode te castrar um pouco a criatividade do Lance. Prejudica mesmo, às vezes, a gente tenta não deixar isso atrapalhar. Aí a gente joga a guitarra aí, faz uma aí. Fazinho, pega a guitarra, aí ele vem com aquela fodreira. Aí a gente começa, pô, isso tá legal, vamos ver. E esse papo de Sample, o disco é feito, vocês estão colocando na música, como é que tem um tecladista, Marcelinho, tá acompanhando a banda já há um tempo já. Na verdade, o Dr. Sim, eu já tinha tocado com eles, um tempo atrás antes, o Dr. Sim e tal. E quando eles estavam gravando esse disco, eles me ligaram, até, dos Estados Unidos, falaram, pô, vem pra cá, a gente precisa de você aqui, né? Ah, que mal, né? Não vou. Não, eu tava acabando até uma semana que eu tinha feito com a Rita ali, eu falei, pô, claro, são meus irmãos, assim. Aí fui pra lá e a gente fez muita mistura, assim, a gente gravou umas vozes estranhas, uns barulhos, crianças chorando, não sei o quê, e começamos a colocar no disco. Aí começou essa turnê, eles me ligaram de novo e falaram, né, você precisa estar com a gente nisso, e claro, na hora eu falei, vambora. Então vamos embora, daqui a pouco a gente volta conferindo aí mais uma parte do bate-papo aqui com o Dr. Sim. A gente coloca na roda agora Soundgarden, sei que vocês se amarram no Soundgarden também, vamos aí com My Wave. Estamos voltando então nessa edição do Falco, a MTV trocando uma ideia com o Dr. Sim, só pra esclarecer aqui, colocar os concertos certos com os artistas certos. O Ozzy foi no Monsters, porque você também tocava. O Ozzy tava tão louco quanto o cara, ó, que nem o Ozzy, né, cara? Quase, quase o quanto. Mas não foi no mesmo Monsters que a gente tocou, né, a gente tocou no anterior, né. Anterior ou dois, não, um anterior. A gente tocou com o Sabá, com o Kis, no ar público assim, foi? Onde foi? Philips, Monsters, Hollywood, acho que o M2009 Santos com o Mr. Big, era de graça, então tinha umas 100 mil pessoas, eu acho, na praia. Tava um, tava assustador. Vamos voltar então nos primórdios, já que a gente tava até batendo um papo aqui, a gente fez das bandas anteriores e tal. Vocês começaram, a primeira banda de vocês dois foi o Platina, foi, é isso? Isso. Era uma banda, não, era uma banda, era uma banda chamada Prisma, que virou Platina. A gente era Van Halen e Kiss, assim, cover, não cover, mas na época a gente ficava tirando esse tipo de música, Rush, Van Halen, Kiss. E aí ele retrata, assim, exatamente o que vocês curtiam ouvir na época, né. Teve um show que a gente fez, quase saiu pra UTI. Tocávamos tanta música, acho que foi duas horas e meia de show, todo mundo suando. Tem negócio, você monta a sua primeira banda, então cê, cê queria, a gente, puta, queria se produzir. Na época tinha Motley Crue, Motley Crue, Rats, Kiss. Então a gente, puta, vamos fazer um visual por dia, não sei o que, acabou ficando um puta merda. Mas valeu a pena, tudo isso conta, entendeu? Tinha que ter passado por isso. Pô, fizemos, puta, as fotos você não acredita do disco. Mas tudo isso é um aprendizado, aí fizemos Cherokee, eu fui tocar com a chave do som. Acabei com a roupa da minha mãe. Destruiu o armário, bicho. Coltavam um pedaço do zaga, vamos pendurar isso aqui. Ai, puta, ficou uma bosta. Tá certo. Aí depois vocês dois fizeram uma participação, né. Ficaram ali na casa do disco. É, eu gravei com a chave, depois com o meu irmão, no Anjos da Noite, que era uma onda meio pop, assim. Eu não durei, não durei muito tempo ali. Aí a gente já começou a armar os três juntos, aí fizemos um trabalho instrumental, que acabou não rolando. Gravamos com o Supla também, os três juntos. Depois, Toque Torcinho. Gente, peraí, vocês vão pra onde agora? Pra onde vocês vão estar se apresentando? Já tem alguma agenda pra falar aí? Tem clipe novo na área, já rolando. Legal, esse vai sair o clipe de Silent Scream. Deve entrar agora na MTV, um clipe que demorou, foi roubado. A gente fez o clipe nos Estados Unidos, ele foi roubado no Rio de Janeiro. A gente refeitou, foi uma novela incrível. E agora finalmente a gente conseguiu, graças a vocês da MTV, acabar esse clipe também. Em breve ele vai estar no ar aí. Beleza então galera, vamos conferir. Obrigado pela participação aí no programa. Vamos mandar então, o ícone do Rock and Roll, o Jimi Hendrix presente com All Along The Watchtower.